Olá, bom dia, tudo bem? Estamos aqui hoje no sítio aqui E hoje apareceu aqui meu companheiro aqui, ó O Valadão Tô indo agora lá na cachoeira lá agora Ele vai junto comigo E a gente vai curtir o dia aqui na cachoeira aqui no sítio E eu já vou pedindo pra você ir, ó Se inscreve no canal aqui, ó No cantinho aqui, ó No vermelho aqui, pode clicar no vermelho Ou embaixo aqui, ó Inscreva-se, beleza? No Instagram também tem o link aí embaixo Pra você acompanhar nossas aventuras aí E a gente vai criando alguns conteúdos, alguns passeios aí Beleza? Deixa um like E faz um comentário aí De algum lugar aqui do sul de Mila que você quer conhecer, beleza? Vamos lá, Valadão Vamos lá na cachoeira, vamos? Vamos lá Os cachorros aqui, o Valadão já correu pra lá Opa, bom dia Tudo bom? Vamos fechar o porteiro aqui agora Tem que fechar aqui, né? Senão o gado passa pro outro canto lá Tô pegando mais uma cerca aqui, ó Aqui é uma área privada, né? Que a gente cruza pra na cachoeira Uma casinha bem legal Seja pra seguir, tinha uns boi aqui Então quando você passar por esses locais assim Mantenha sempre o portão fechado Do mesmo jeito que você encontrou Você fecha, né? E aqui, ó que casinha legal aqui Esse rapaz aqui é meio parente do meu pai E... Ó o barulho da água A gente vai descer lá pra baixo pra cachoeira Vamos lá Então pessoal, chegando aqui, ó No pocinho aqui Do sítio aqui, na Baixa do Paiol E... A gente vai nadar aqui um pouco Curtiu um pouquinho aqui Depois a gente vai subir pro outro Aí vão ficar até um meio dia Meio dia e meio aqui Depois a gente vai subir pro outro E vamos mostrar pra vocês aí Curtiu o final do... Curtiu o início do dia aqui, né? Olha só que lugar bem legal, ó A água desce lá pra baixo Bem legal aqui, ó Vou achar um ponto aqui Pra amarrar a rede também E curtiu um pouquinho aqui Vamos lá A água tá gelada, hein? Gostosa, tá bem calor Vamos lá, vamos curtir a cachoeira lá Tá? Gostou os morris de água aqui Do sul de Minas aqui, geladinha Vamos lá Gostou os morris de água Então, pessoal Curtimos aqui a cachoeirinha aqui, ó E eu vou deixar aqui no card Aqui em cima aqui, ó Um outro ponto aqui Que tem a cachoeira Três Irmãos, né? Um pouquinho pra baixo aqui Se você quiser pagar Aqui em curtir um lugar assim Maior aí Com os fogo-água Vou deixar no card aí Pra vocês verem aqui A cachoeira aqui na parte do Paião, beleza? Vamos subir ali Armar a rede E vamos subir pra outra cachoeira aí Com esse outro ponto aí Vamos lá Ó, hoje viemos totalmente preparado Tá vendo? Descansando aqui, ó Na cachoeira aqui, ó A água muito atradinha aqui A água muito atradinha aqui E vamos subir lá pro outro ponto Lá na outra cachoeira lá Eu vou descansar aqui um pouco Aqui, ó Na beira da água aqui Eu vou ir lá pra outra cachoeira Pra ver um pouco Não se dá pra passar Beleza? Tá vendo? Curtimos bastante aqui, ó E agora a gente vai subir lá Mostrar outro ponto pra vocês Lá pra cima, ó A água vem lá de cima E lá pra cima tem outro ponto Aqui, ó Vamos subir lá E vamos mostrar mais outro ponto Que dá pra tomar um banho Vamos lá assistir, ó Tchau Tchau Pessoal, chegamos aqui Ó, que lugar lindo Lugar bem gostoso Aqui, ó Até o segundo lugar Aqui, pra tomar banho Aqui pela São José É um local privado A gente vai entrar aqui Nessa cachoeira aqui, ó Curtir um pouquinho aí No final de tarde pra vocês É bem rasinho, ó Tá vendo? Dá pra ver os pés Ali, ó Tá vendo? Bem rasinho a água A queda aqui Gostoso Gostoso A água tá gostosa Tá geladinha Pessoal Curtimos mais um dia aqui, ó No sítio Aqui na Varjo do Paió Aqui no córrego Curtimos aquela cachoeirinha de baixo Aí viemos aqui pra essa de cima Que é espetáculo aqui também Tava bem quente o dia Espero que você tenha curtido o vídeo aí Natureza aí Curtir uma cachoeira e tal Dos lugares aqui de Minas Já vou pedir aí pra você dar uma força aí Se inscreve no canal Deixa aquele like E deixa um comentário aí Uma sugestão aí Sobre vídeos O que você acha daqui Do sul de Minas Se você tem vontade de conhecer Algum comentário Pode deixar algum comentário aí Que eu vou responder Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo aí E até o próximo aventureiro E até o próximo aventureiro Obrigado.